Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim mostrar essa belezura aqui. Essas flores, as orquídeas estão todas floridas, quer dizer todas não, né? Algumas. Essas aqui eu ganhei umas mudinhas e fui colocando, né? Cada um no cantinho e olha como que está. Olha essa daqui o tanto que saiu. Olha que linda. Saiu aqui. Aqui também. Olha como que são lindas. E tem um cheiro maravilhoso. Essas aqui são as simplesinhas, que é da terra. E ali também, ó. Não dá para mostrar direito. Mas ali também saiu. Deixa eu ver assim. E ali em cima eu coloquei umas. O tamanho dela subiu lá para cima. Aqui também coloquei umas. Essa daqui é uma florzinha bem pequenininha. Deixa eu ver se dá para mostrar. Não dá para mostrar a florzinha dela. É bem pequenininha. Aí coloquei ali em cima também. Aquelas ali é uma florzinha pequenininha também amarelinha. E aquelas dali. Tá lá em cima. Outra e três nudinha é a de chocolate. Aí eu vim mostrar para vocês que está linda. Tem ali. Olha isso. Que belezura. Muito bonita. Acho elas lindas. Muito bonitas. Muito bonitas. Essa aqui foi a que saiu mais. Olha o tanto. E aí está. Olha como é que está bonito. E é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.